É isso aí, rapaziada. Muito obrigado mais uma vez pelo prestígio, pela audiência de vocês. O canal Gustavo Henrique dando choque. Quem ainda não se inscreveu, se inscreva. Já passamos da marca dos 11 mil inscritos graças ao carinho de você que está aí do outro lado me prestigiando, me dando aquela força, me dando aquela moral. Galera, hoje é o dia. A bola vai rolar 21 horas e 45 minutos. Hoje é o dia de São Judas Tadeu, padroeiro do Flamengo, entrar em campo junto com o time. Porque hoje não é só técnica. Hoje é garra, hoje é emoção e, por que não dizer, hoje é reza forte para o Mengão conseguir esse resultado positivo. Expectativa muito grande com relação ao jogo. E saiu uma informação de que o Marlos pode ser titular e o Vitinho jogando como um falso 9. Como o meu compromisso aqui é sempre com a verdade, deixa eu explicar para vocês o que se passa na cabeça do técnico Maurício Barbieri. Na verdade, ele tem uma dúvida com relação a essa formatação do ataque e são três opções. Uma é o Marlos jogar realmente no meio com o Vitinho atuando como um falso 9. A outra é o tradicional, o Vitinho jogando pela esquerda com o Dourado como centroavante. E a terceira opção, o Marlos entrar no lugar do Vitinho e o Dourado formando o ataque. O Barbieri está indeciso, o Barbieri está na dúvida. Vocês podem acompanhar. Estou aqui no hotel que serve de concentração para o Flamengo. Estou lado a lado com a delegação o tempo inteiro. E essa dúvida deve ser desfeita momentos antes da partida, na última reunião do Barbieri antes com os jogadores. Porque eu soube que realmente ele está na dúvida. Não é para esconder não, é que ele está na dúvida mesmo com relação à formatação do time. Então, eu acho que o Marlos vive um bom momento. Eu acho que o Marlos vem atuando bem. E se ganhar essa chance, vai ser muito merecida por tudo que o Marlos vem mostrando dentro de campo. É a gente aguardar para ver. Eu não sei qual vai ser o resultado do jogo. Mas o que eu posso dizer para vocês é que o clima aqui na concentração do Flamengo é de puro otimismo. É claro, todos sabem do nível da dificuldade do confronto. Mas hoje, galera, é o que eu falo na escalação do Flamengo, normalmente, nas transmissões da Rádio Globo. Bate forte o coração, Rubro Negro, uma nação de 40 milhões. Você, torcedor, que não estiver aqui, tem que jogar junto com o time. É pensamento positivo. É tipo assim, vamos com tudo e depois que acabar o jogo, vamos ver o que aconteceu. Eu posso apostar. Empenho, entrega e concentração não vão faltar para esse time no jogo de hoje. Jogadores estão concentrados, jogadores estão atentos, jogadores sabem da importância do que representa essa partida para o Flamengo hoje, sabe do que pode representar uma virada. Porque a verdade, eu vou contar para vocês, é a seguinte. O Flamengo consegue virar esse resultado. O Flamengo consegue eliminar o Cruzeiro e continuar na Libertadores. Vocês imaginem a moral que o time ganha para a sequência do ano. Ganha uma moral muito grande. E para a torcida do Flamengo, e para o time do Flamengo, e principalmente para São Judá Tadeu, não tem o impossível. Tem o difícil. O impossível não existe. É entrar em campo com fé, é entrar em campo com determinação que o resultado chega. Galera, eu queria pedir a vocês também, quem pudesse me seguir no Twitter, arroba Gustavo da Globo, porque tem muita coisa, informação rápida, assim, de momento, que às vezes leva-se um tempo para subir o vídeo e tal, que eu passo lá. Então, você se inscreve, você que não se inscreveu, você que não está me seguindo ainda no Twitter, vai lá, arroba Gustavo da Globo, meu Instagram também, arroba Gustavo Henrique RG, e você me dá aquela moral. Vamos ao que interessa, no que diz respeito a uma promessa que eu fiz desde o começo. Que quando chegássemos na casa dos 10 mil inscritos, eu iria sortear a camisa do Flamengo. Está sorteado, eu vou anunciar o resultado. Por um acaso, quem tiver alguma dúvida do sorteio, o sorteio foi feito por uma plataforma eletrônica, que não sou eu que faço, é o pessoal do YouTube em conjunto com uma empresa especializada que faz. Quem tiver alguma dúvida, pô Gustavão, queria saber como é que foi o sorteio. Deixa o e-mail aí, que eu passo as telas, são três telas do sorteio de como é que é feito, por foto, né? Evidente, não é aquela explicação didática, mas dá para você ter uma ideia. E quem ganhou? O manto sagrado. A camisa oficial do Flamengo foi Gutenberg Martins. Esse foi o sortudo que ganhou. Ele mandou o comentário seguinte, se fosse nos primeiros mil inscritos, eu teria mais chance, pois sou inscrito desde o começo do canal. O canal está muito bom do jeito que está. Adorei sua live com o Rafa Flamengo há uns dias atrás, quando eu fiz. Então, Gutenberg Martins, coloque um comentário nesse vídeo com o seu e-mail, que eu vou entrar em contato e vou te dizer como vai ser. E aí, evidentemente, posteriormente, vou te entregar um manto sagrado. O Gutenberg Martins, o sortudo, o grande sorteado. Agora, você que não ganhou, pelo amor de Deus, não fique triste. Eu vou aumentar aí bastante essa premiação. Vou vir com mais frequência. Vocês merecem, vocês são demais, vocês são incríveis. É o que eu costumo dizer, o sucesso desse canal é essa parceria entre eu e vocês. Muito obrigado, espalha para geral, se inscreve no canal, dá aquele like esperto, ativa o sininho, que é importante para mim e para vocês também. E é isso, galera. Encerrando por aqui, vou tentar fazer um vídeo lá no Mineirão, já antes do jogo, mostrando aquela expectativa e tomara que dê Mengão, tomara que o Mengão vá com tudo. E agora aquele passeio tradicional, já aqui no Hotel do Flamengo. Opa, deixa eu levantar aqui para vocês terem uma ideia. Olha aí, olha aí, torcedores do Flamengo, o hotel está cheio. Os jogadores estão lá no 11º andar. Olha aí, concentração aqui de torcedores do Flamengo. O hotel do Flamengo é bonito. A galera aqui, olha, torcida do Flamengo. Aqui é o bar. Olha, a galera está por aqui. Então é isso, valeu pela moral e tamo junto.